E agora a gente volta pra Porto Alegre com a repórter Beatriz Manfredini. Ô Beatriz, eu tava falando e tava te perguntando por que no ano passado você fez uma cobertura de fôlego também. A tragédia em São Sebastião, no litoral norte aqui de São Paulo, durante o Carnaval. E quais são as impressões que você pode trazer, tentando fazer uma comparação com as tragédias? É claro que a dimensão aí no sul é muito maior, mas você já teve uma experiência de cobertura como essa, não é Beatriz? É, Tiago, em São Sebastião, no ano passado, nós ficamos 10 dias ali mergulhados, né, naquele universo. E a gente comentava hoje mesmo, aqui eu e a nossa equipe, das diferenças dessas duas coberturas, né. Eu acho que diferente é principalmente realmente a extensão do problema. Por lá, a gente conseguia ver uma concentração de esforços. Então, tinha uma concentração de esforços nas buscas por pessoas, se sabia com mais exatidão em que local essas pessoas estavam. Claro, ali é uma circunstância diferente, né, foram morros que vieram abaixo com a chuva. Então, era uma situação, muitas vezes, de soterramento de pessoas e um trabalho aliardo de escavação, principalmente, para encontrar o que ficou por baixo de toda aquela lama, que desceu com árvore, com casa, com tudo que tinha pela frente. Mas ali, vocês sabiam alguns pontos, né. Então, tem que procurar pessoas aqui, pessoas ali. Aqui tinham focos, era mais fácil identificar focos, por exemplo, de doação também. E aqui é diferente, justamente por conta da extensão do problema. A gente falava há pouco que 84% do Estado está atingido. E só na capital, Porto Alegre, não tem um local em que a gente passa, em que a gente não veja que a rua se transformou em um rio. Então, a situação, ela parece diferente. São diversos focos de buscas e números. Por cada esquina que a gente passa, a gente encontra alguém e nem sempre com apoio do poder público. Tem muitas localidades em que temos apenas os trabalhadores, os voluntários atuando ali. Então, essa grande diferença é a extensão do problema. O próprio governador falou que não dá para saber a extensão do problema ainda. E parece algo sem fim por aqui para a gente nesse início, Thiago. Vimos algumas imagens da sua cobertura do ano passado, principalmente na Vila Saia, onde houve aquele desabamento. Beatriz Mafredini está em Porto Alegre. Bom trabalho para você. Qualquer coisa, você volta a nos chamar. E justamente para evitar nova tragédia em São Sebastião, como a que a Beatriz Mafredini acompanhou em fevereiro do ano passado, durante o Carnaval, a Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura da cidade, do litoral norte paulista, adote em até 180 dias medidas para a prevenção de novas tragédias climáticas naquela cidade. Repórter Álvaro Nocera, aqui conosco, o que a Justiça está cobrando da Prefeitura de São Sebastião e também do governo do Estado de São Paulo. Boa noite e bem-vindo. Boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham no jornal Jovem Pan. A Justiça cobrou o município de São Sebastião e o Estado de São Paulo para que tomem medidas de prevenção, para evitar que novos desastres aconteçam na região. No ano passado, 64 pessoas morreram após fortes chuvas atingirem o litoral norte. Os promotores do caso afirmam que apenas moradias populares não são suficientes. Na sentença, o juiz Vitor Aquino de Oliveira determinou que o município de São Sebastião elabore um cronograma de fiscalização e controle de ocupações. Fica a responsabilidade do governo estadual o monitoramento meteorológico nas áreas de risco. A Justiça determinou um prazo de 180 dias para que o poder público coloque em prática essas ações. O Estado de São Paulo e o município de São Sebastião ainda podem recorrer da decisão da Justiça. Obrigado, Thiago.